Existe, e não, esse cara não é filho da alme-aranha e nem do grupo dos aracnídeos. É o verme de fita marinho, verme encontrado nos mares que banham países asiáticos. O verme achatado dos grupos dermatites, eles conseguem vomitar uma teia pegajosa com neurotoxina para chamar a atenção da sua presa. E assim como ele tem essa capacidade de ejacular essa substância pegajosa, ele também tem a capacidade de contrair a sua musculatura e sugar essa substância junto com sua presa. Verme extremamente estranho e bizarro. Galera, pode ficar tranquilo que vocês não irão encontrar esse verme na nossa região, ele é um animal exótico. Se você gostou desse vídeo, me segue para mais vídeos interessantes sobre a vida e desvendar o mundo animal. Vem comigo!